Nós estamos avançando. Tudo que eu falei veio de dentro, juntei dez em dez pra ir gravar, sou o emissão da sua vila, fala todo mundo desacredita, vive no estúdio, não cresce na vida, canta em batalha, balada não vira, cash, 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 nunca tenta clipe, chute cd, ninguém ouvia, quando eu fui sincero, tudo que eu queria, tipo Michael Jackson, início da vida, negro no topo. Hum, yeah, oh, vai dar no topo, vem, yo, pega tua ambição e usa a favor da sua vida, pega meu conselho, dê valor, é o seu trabalho, irmão, pega tua visão, teu copo, teu beck, tua mina, pega sua hipocrisia e vai pra casa do caramba, na gangue domina o Rio, pensa que eu sou menino, moleque bom, garino, se não tem cangue pro mix, relaxa que nós mandamos. Salve pro primo, Rick ainda sigo rindo, esse é menor fudido, que pensa que é bandido, fica trancado no quarto, fumando, pensando que o trabalho tá fluindo, é foda, o sucesso do humano da cidade te incomoda, concordo com o espinardi, a moda é criticar a moda, saudade quando tudo era só freestyle na roda, em geral era só mais um, fumando besteira e falando essa erva é merda, saudade o vento leva, tu só vai falar que domina essa porra, quando tu parar de gozar com meu pau, yeah, oh, seguindo calmo e tranquilão, eu sei fazer o som, do momento e faço do momento um som, então sossega o facho, não sabe, não fala, cabaço, o Orochi e São Gonçalo, que te mata agora e assina embaixo de fé, original de R. Informações caras, tipo enciclopédia baça, formações caras, pique atletas do Barça, aí caro me emprestou asas, caderno embaixo do travesseiro, eu nunca tive sonhos tão reais, terremotos na China, terror monstro das rimas, Catrina as linhas vão te tirar do chão, KKK não são potássios, nos deram trabalho, voltamos com S cifrados, e os pacos na mão, falam de negócios, já que são eles o produto a ser negociado, estão na promoção, são de elevador, não de elevação, versus originalidade, eles são versão. Ei, Freud você é foda cara, queria uma foto nossa, te acompanho das batalhas, sua levada é venenosa, pseudo social é um clássico, então vamos gravar um feat, vai lá em casa pra um churrasco, tem PC pra você faz beat, fala sério eu amo rap, tu e distinto são skr, sua camisa tem seu louco, como pode é muito estilo, sério eu também curto óbvio, tipo eu também vejo espírito, pseudo sem fronteira óbvio, tipo Team Infinite, eu não li, eu não assisti, nego eu vivo, nego drama, minha mãe fez bruxaria, tipo toda mãe solteira, mas veja bem, se eu não rimasse onde eu estaria, aposta em mim, pensa no prêmio, assim que nem na loteria, 50 tons de marrom, 150 sons de amor, sobre a mesma mulher, só muda o sabor, do batom e do calor, galho e muito, muito playboy, meu filho nem vai ter avô, não entende a letra, genius nem usa caneta, jazz, sou um semianalfabeto, eu não li, eu não vi, eu sou Roupas e joias funcionam como sistema de cota, agora os negros tem bolos de notas e drogas e armas, por isso falo em metáforas e não tem mais filosofia na escola Blocos 7, é verdade que cê não quer ouvir Mas fica meca, os moleque vem pra se divertir Fala nisso, traz mais duas dessa aí Estilo Jack Chan, Drunk Master, que ele nem me cis Tão paga pra assistir, meu mano, eu fiz valer um ingresso Vi uns cara se iludine, eu fiz inverso Vi uns amigo partir, escrevi uns versos Tu me vê sorrir, mano, é bem mais do que sucesso Eu desconheço o perigo preferido das cachorras Amo a vida que eu vivo, mas não entende, mate Eu morro, profissão, perigo, as conta bate o banco cobra Não tá envolvido, vira massa de manobra Eu não me contento com a sobra chapa Cê tá ligado, tô sempre pela glória Como meu soldado, velho, como o mundo roda, roda, roda Mas eu não ganho nada se eu ficar parado Porque dias passam, meses passam, anos passam rápido Escoras são severas, vacírio sempre trágico Jogo é velho e no mundo real é mágico Saem com dente de ouro no esquema tático Eu faço parecer fácil, faço só muito tempo Churrasquinho na pedra, eles juram que tão me vendo Se argumento é frágil, palavras vão com o vento Terrone ou meu chapa, tô vivendo o momento E se for pro jogo virar que o jogo vire easy Vou pra fazer som pra chapa meu som que fez Alice Viajar naquela onda pura e fugir da mesmice Acreditar que existe cura pra minha maluquice Eu não me contigo, eu li só merda e tanta babaquice Prus pela depois dessa pedra, pô o hash in peace E se essa bomba explodir antes do apocalipse Só me dê tempo pra encontrar e beijá-la no eclipse Me veio o convite pra colar, eu colei com o time Já disse não é pra idolatrar, mas nunca subestime Licença pra poder cantar tudo que eu quero cantar 11 anos pra somar e eu tô firme Poesia já estaria freguesia, noites frias Quem diria que hoje em dia escutaria o meu som? Lutei pela família, mãe Lucia, pelos cria Que fizeram a correria sem pensar só em cifrão Já faz um tempo eu também sei quem tava lá O foco é o topo, mas de ninguém vou falar Sempre fui louco, sempre quis acreditar Num sonho que além de estranho tem o tamanho do mar Antigamente era diferente, é Atualmente dizem que é droga e mulher Mas quero mais é que se foda, já que tô fazendo bodas E não é com minha esposa, é com minha fé Luz Fechei meu clube, abri minha mente, é quente Sumi 2 anos pra voltar no mínimo 5 a frente Com um alvo foda, criando hype pra mim lançar Mata fake, grita trágico com a ironia do senhor Alma respira jazz igual flow do hakin Cês são secos igual cantareira na gestão do alquimim Apenas do horas da rima sem maldade São contra o povo, mas ganham porque tem publicidade São novos tempos, eles perderam o time A vida é corda bamba, tô brincando de slackline Demolidou, romei sem medo Saí do barco e andei sobre as águas Me chamem de Pedro Sem explicação pra física, enlouqueci Isaac Newton Tomei de assalto, me chamem de Harry Newton Quem sabe quem foi Harry Newton? Me diz, se não sabe, estude igual fazia ouvir Fábio Luiz Fique em Mareche o projeto, livrar Eu quero livrar a cena de cair, quebrar e só ficar os caco Então colhei no show de MCs limitado Esperei eles cantarem e arremessei Tem livros no palco, ano dos lirico Em vida entregamo rosa, Scoot Amiri ou Sandrica Barbosa Kamao e Abiascópio pra made Rickon Bolt na corrida Somos Van Goghs e venderemos quadro em vida Meme se favorito não entope a napa Seu meme se favorito com rima eu risquei do mapa Essa cypher é tornada uma Yansan que mandou o sopro Hashtag eleva o nível melhor, fritos no tom Eu já me aventurei com a morte como Billy Mendes Vocês ligam a cobra pra Deus e reclamam que ele não atende O público quer que eu faça o seu que vende Só pra me chamar de vendido 2017 é o ano lirico, vocês tão fudido Só falam de banca, meus biva de roubar um banco O rapper tava tipo Michael Jackson, doente branco Mas não deixamos, nós o curamos Esses moleque querem ser reis só pra cagar no trono Eu tô sem tempo, me perdoa crônus Pra se fuder, para lá Mas vocês já se fudeu Eu tenho fé no seu verso, comunista e crê em Deus Minha existência é heresia Espírito santo, morri e voltei no terceiro dia Mal com afro, samurais, xmcs Correm de mim, run the mc, run the mc Querem patrocínio, dá seu prêmio, dá school Querem ser x-discão, mas cês só são mongol Somos reencarnação de deuses, não temo capeta Cês tem dinheiro, eu tenho letra Roubo dinheiro de mim, se parar dá pra mães pretas Pra dar pra preta, pra dar pra preta Roubo dinheiro de mim, se parar dá pra mães pretas Pra dar pra preta, pra dar pra preta Poetas no topo do topo Uh! Uma questão carinhosa Eh! 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 Eeeh! A CIDADE NO BRASIL